Conheço um velho ditado, que é de tempo do Zagaia Diz que um pai trata dez filhos, dez filhos não trata de um pai Sentindo o peso dos anos, sem poder mais trabalhar O velho pião estradeiro, com seu filho foi morar O rapaz era casado, e a mulher deu de guiçar Você manda o véi embora, se não quiser que eu vá O rapaz coração do mundo, com velhinho, foi falar Boa noite meu povo, meu nome é Fábio, eu moro no Mato Grosso E fazem quatro meses que eu estou no curso Recortando a Viola Eu tinha dificuldade em decorar músicas, fazer músicas completas Já passei por diversos professores e recomendo aí o Recortando a Viola do Fred Maciel E uma viagem que eu fiz lá pro Sertão de Mato Grosso Fui buscar uma boiada e se for um mês de amor Um mês de Mara